O ciúmes é um sentimento normal, todo mundo sente, porque tem muita gente que se vangloria de falar assim eu não sinto ciúmes, não existe. Ciúmes, tudo depende do grau, eu digo que tem um espectro do ciúmes você tem o ciúmes saudável, que é um zelo, é um cuidado, e é interessante que em espanhol o ciumento é chamado de zeloso, é cuidadoso, então assim, não tem a palavra ciúmes em espanhol tem zeloso, que é essa coisa do zelo, de ter zelo, de ter cuidado, então quem ama é óbvio que tem esse cuidado com o outro tem um pouquinho de querer o outro mais pra si, então isso é normal, eu acho o ciúmes uma coisa muito normal o que se torna patológico é quando esse ciúmes deixa de ser esse cuidado, essa coisa de olhar com mais carinho de perceber quem está olhando, quem não está olhando, mas aquilo até dando uma coisa de satisfação de ver que a pessoa que você gosta desperta olhares, admiração, isso é bacana agora, quando isso passa por um ponto em que o ciúme passa a ser uma coisa obsessiva uma ideia obsessiva e um ritual quase que se torna uma coisa obsessiva compulsiva porque o ciumento patológico, ele tem pensamentos obsessivos, ou seja, intrusivos, repetitivos tudo em função da suposta traição, de uma traição que o seu parceiro ou sua parceira estariam fazendo mas às vezes baseado em nada, ou às vezes baseado numa troca de sorriso, numa gentileza uma coisa muito simples, então ele começa a imaginar situações a partir dali e passa realmente a sofrer com aquilo e começa num mecanismo de ações quase ritualizadas de controle o que me preocupa sim, já que a gente tem falado muito sobre border é porque às vezes todo mundo fala assim, ah, o border é ciumento e eu não gosto de colocar ele em só que... A gente não pode especificar, o ciúmes não é uma característica de uma determinada de um determinado tipo de personalidade, o ciúmes é uma característica de um sentimento humano Exatamente, a gente tem que parar com isso Talvez a personalidade borderline tenha uma intensidade maior de ciúmes e tenda a ter um ciúme patológico por conta da estrutura naquela questão dele não se sentir inteiro, uma pessoa inteira ele precisa do outro para ser Então é como se ao ter os ciúmes ele garantisse que o outro vai ficar sob seu controle que parte dele não partirá O que é uma grande ilusão Porque assim, toda vez que uma pessoa deixa de ter um ciúmes saudável e passa a ter um ciúme patológico ela fica tão obsessiva em relação ao outro que ela acaba sufocando o outro Então tudo o que ela não queria era perder E ela perde justamente por esse excesso de controle e de querer ter tudo da vida do outro na sua mão